Oi gente, hoje eu vou trazer aqui pro canal mais um vídeo da Roda a Vinheta Então gente, hoje mais um vídeo E hoje mais um vídeo falando um pouco coisas que estão acontecendo na minha vida Falei pra vocês recentemente, acho que foi esse mês ainda, no começo do mês, se eu não me engano Eu falei pra vocês que eu saí da minha antiga igreja, estou em uma nova igreja E falei que vocês iam estar vendo algumas novidades, algumas coisas da nova igreja aqui no canal Resolvi trazer aqui em outro vídeo Se vocês escutarem barulhos aí, é os passarinhos cantando, eu tô com panela de comida no fogo, vocês ignorem Falei pra vocês que ia ter essa mudança aí de igreja E eu resolvi trazer um vídeo pra poder falar pra vocês Que quando eu gravei aquele vídeo eu ainda não tinha nada pra poder falar sobre o novo ministério Que eu vou falar sobre ele hoje Quando eu gravei aquele vídeo pra vocês, logo em seguida teve o evento na igreja O culto das mulheres E eu cantei, como vocês viram lá, tem um coral e eu cantei no coral E eu simplesmente estava, quando tinha oportunidade pra mim na igreja, eu estava cantando Mas todo mundo sabe que eu sou do ministério de dança Na antiga igreja eu era líder do ministério de coreografia Então eu tenho esse ministério aí no meu coração, que é o ministério de dança E também a liderança Isso é, eu fui revelado, né Que eu tenho chamado pra liderança Então, depois de um tempo, depois daquele vídeo lá dos cultos das mulheres Veio o convite pra poder eu estar começando um novo ministério de coreografia Lá na igreja Assembleia de Deus em Luz de Betão E eu aceitei Porque era o que Deus simplesmente falava o tempo todo comigo Que eu deveria continuar fazendo, que Deus me chamou pra fazer Então, quando me convidaram pra poder estar criando um novo ministério de coreografia lá na igreja Eu senti que era, né, resposta de Deus aquilo Porque Deus estava falando muito comigo sobre isso Que eu deveria voltar, né, a fazer o que eu sempre fiz E esse chamado aí pra poder criar um ministério era confirmação, né Então, vou falar pra vocês que eu estou com um novo ministério de coreografia Lá nessa nova igreja que eu estou O ministério se chama Atos Por que Atos? Ah, esse ministério já existia e veio pra mim? Não, esse ministério não existia Lá já teve ministério de coreografia Teve já apresentações de coreografia Mas não tinha um ministério de coreografia Era, às vezes, tinha uma coreografia E agora, simplesmente, né, os pastores de lá me chamaram pra poder eu estar criando Fazendo um novo ministério para as adolescentes No princípio E eu aceitei E foram chamadas, se não me engano, 5 ou 6 meninas adolescentes Que eu digo, assim, de 12 anos pra cima E eu marquei, né, pra poder começar a ensaiar Enfim, pedi uma resposta a Deus de um nome pra poder criar esse ministério de coreografia E Deus me falou que deveria ser Atos O nome do ministério deveria ser Atos E eu criei, né, o grupo no WhatsApp O pastor Erte fez o grupo Colocou as meninas E a gente começou em oração Fizemos, marcamos, né, o primeiro ensaio Chegando lá, no primeiro ensaio Não tinha somente as... Se não me engano, eram 6 meninas Não tinha somente as 6 meninas Tinha mais meninas lá Mais novas do que a... A princípio iria ser, né, de 12 anos pra cima Eu cheguei lá na igreja E tinha meninas de 11 anos, se não me engano De 10, que tá perto de fazer 11 Alguma coisa assim E me pedindo, me implorando pra poder entrar no ministério também Eu fiquei sem saber o que fazer Eu fiquei sem saber se eu colocava elas no ministério ou não Mas, é... Conversei com o pastor O pastor me orientou a colocar, sim Porque não existe um ministério para as meninas Eu tô com a unha aqui, precisão lixar Então eu vou lixando enquanto eu converso com vocês É... Não tinha um... Não existe um ministério para as jovens Outro para as crianças, meninas Existe um ministério infantil Que tem, né, coreografias, enfim Mas, é... Não tem um ministério para esses meninos, assim Estão começando a ir pra adolescência de 10, 11 anos Não tem um ministério Então, por que não colocar elas também nesse ministério Que está se iniciando E se depois ficar com muita gente nesse ministério Aí, sim, a gente pode, né, dividir, né, deixar o ministério Com as adolescentes de 12 pra cima E as mais novinhas, né, ou de 15 pra cima E as mais novinhas ficam no outro ministério Enfim Mas, a princípio, foi, né, a decisão de colocar as meninas todas juntas Desde meninas de 10 anos em diante E, é... O questionamento era se eu iria dançar junto com elas ou não Né, já que eu tenho 27 anos Mas, como, é... Deus me chama pra dançar também É... Eu danço junto com elas Eu não simplesmente ensaio elas, né, e não apresento Eu apresento junto com elas, sim Assim como era lá na antiga igreja Eu apresento junto com as meninas Porque... Eu não sei Eu sinto que assim É o que Deus quer Deus não quer que eu só ensaie E não apresente junto Mas Deus quer que eu esteja junto com elas E, é... Enfim Começamos a ensaiar a coreografia pra O Dia das Mães E... Tivemos, acho que, uns 4 ensaios, se não me engano E... A coreografia já fechada desde o primeiro ensaio É... Tudo ok Então, foi só ficar finalizando, repassando mesmo nos outros ensaios E apresentamos no Dia das Mães Eu não vou conseguir colocar pra vocês o vídeo no modo normal, né Eu vou ter que colocar ele no modo acelerado Porque senão o YouTube vai dar direitos doutorais no meu vídeo Mas eu vou ver se eu consigo botar aí pra vocês um pedaço É... Um vídeo que eu fiz também do ensaio E depois o vídeo da apresentação Então, vou ver se eu consigo colocar agora aí E... É... Eu vou ter que colocar aí Eu vou ter que colocar aí Uma jogada Pra você É um barato espiritual E você não é Eu vivo tirando Eu vivo no atacar Mas o senhor desceço com o bruxo Chegou a minha nega Tem mais alta um milhado Tem mais alta um milhado Tem mais altinho Fica no meu lado Tem mais cumprindo Tem mais cumprindo Tem mais carregulho Tem mais carregulho Tem mais cobrinhas Tem mais solvimento Tem mais irmã do papo de bonde Tem mais violência Tem mais velho Tem mais carregulho Tem mais carregulho Tem mais carregulho Tem mais carregulho Então vai e fazer uma coisa nova, mas mais inspirada Vai fazer uma coragem Quastico pequeno Se você vai fazer superzaminho aqui na terra Leve e me fáil que começa a me 84 Que sua vida é chiana Esse problema parece foge grande Nós גesen nos vi damos casada Essa mudra é a mí Sao nós temos cura de nada Esse genso de antes O nosso ecoles Aurora Música Nossa começa a mim Minha tur타 Encarimada Agora Lan Thirty E Harim Sao nós temos cedo that Maxime Sao nós temos cedo that Eira Sou nós temos cedo que é naiesta Arr考icamente nada Subtuo em Черrada E você não é, nem o último mundo E ele não vai pagar, imagina o exército do mundo E você não vai me enganar Ele vai soltar o piado, ele vai valer o estado Ele vai garantir o povo, fica ali no topo do lado Ele vai vir o inimigo, ele vai tirar o perigo Ele vai projar pra eles, ele vai soltando o rio Ele é do lado de ontem, ele vai lançar o gato Ele é do salto do povo, ele é do coração Seja no valor, é meu Deus, e já se enverga tudo E aí, você vai fazer o mundo, é o lugar Vai me vacinar, vai fazer a família E você tem uma igreja, vai fazer surpresamente aqui na terra Ah, o lejado e eu vou começar a estar em vivo Ah, o lejado e eu vou começar a estar em vivo Então, gente, né, como vocês viram Deu tudo certo, a gente ensaiou várias vezes E apresentamos Então, eu queria fazer um vídeo, né Falando pra vocês desse novo ministério aí Que eu estou iniciando, né Na Luz Betel E como eu gosto de falar pra vocês Tudo que, né, que vem acontecendo assim Na minha vida, eu gosto de vir aqui no canal, né Falar pra vocês, pra vocês estarem por dentro Estarem entendendo o que tá acontecendo Então, como eu fiz aquele vídeo falando Que eu estou lá na Luz Betel Eu queria fazer um vídeo também falando Desse início de ministério aí De jovens, vamos dizer assim, né As meninas jovens aí que eu estou liderando E... Pretendo estar gravando depois E mostrando mais as meninas Posso pedir pra elas se apresentarem também Mas ainda são um pouco vergonhosas Assim, ainda não estamos tão familiarizados assim Pra poder eu chegar e gravar a cara delas E se elas autorizam ou não Enfim Mas... Enfim, foi esse vídeo de hoje, né Eu queria fazer um vídeo contando pra vocês Sobre o ministério Atos Que eu estou iniciando lá na nova igreja Espero que vocês tenham gostado de saber Espero que vocês gostem de acompanhar Se vocês quiserem ver o vídeo completo aí Da coreografia Sem estar acelerado Tem o meu canal Eunice Freitas Marques Que é onde eu coloco as coreografias, né Eu colocava lá nesse canal As coreografias do ministério Manaim Lá na antiga igreja E assim que eu mudei de igreja Agora eu coloco lá Coreografias, né De onde eu estou Do ministério que eu estou Que é o ministério Atos Então, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostarem já sabem Não se esqueçam também de ir lá no Instagram Que eu fiz uma página lá no Instagram Ministério Atos Ministério Coreografia Atos Eu vou colocar aqui na tela O nome certinho do ministério Pra vocês irem lá Estarem seguindo Ver as fotos Ver os vídeos Ver as coisas que a gente posta lá E vou ficar muito feliz Saber que vocês estão acompanhando Que vocês estão Por dentro aí De mais um ministério aí Que eu estou iniciando Então foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostarem já sabem Deixem o like Se inscrevam no canal Ativem também o sininho Compartilhem esse vídeo E fiquem todos com Deus Beijinhos